Aí pessoal, olha como é que o carro vem, lotadinho, e vamos ver tudo que já foi trazido pra cá, três viagens de carro, ó, aqui deu três viagens, encheu, ó, o que foi bebês? O que foi bebês? Os bebês tão trancados, cadê? Tudo isso aqui, vamos ter que descarregar agora esse resto aqui, e aqui, ó, isso aqui é tudo maravaia, ó, também, o meu genro trouxe, ó, o meu genro trouxe quatro sacos de maravaia, que a gente vai ter que colocar no galinheiro.